O sol é que alegro o dia, pelo amanhã quando nasce, ai de novo o que seria se o sol um dia faltasse. E de uma bela noite em que eu ando, meu amor, peça em ti. Só do ingrato não peças, já te esquecestes de mim. E já te esquecestes de mim. Já te não lembro, não, não, toda a bela noite em que eu ando, pensando em teu coração. Cantando gai e dinheiro, cantando se me ascagou. O dinheiro que é mal ganho, algo, teu, algo, que toda a bela noite em que eu ando, que meu amor, peça em ti. Só do ingrato não peças, já te esquecestes de mim. Já te esquecestes de mim. Já te não lembro, não, não, toda a bela noite em que eu ando, pensando em teu coração. Já te esquecestes de mim.